A Operação Fronteiras foi deflagrada nessa quarta-feira pela Polícia Civil do Pernambuco e envolveu os estados do Ceará, Bahia, Piauí, além do Sertão Pernambucano, para combater o tráfico de entorpecentes. Policiais do Greco, da Delegacia de Simões, Piauí, Polícia Militar do Piauí e do Pernambuco participaram da ação. Um total de 254 profissionais envolvidos no cumprimento de 25 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Só no Piauí, cinco pessoas foram presas, sendo três por cumprimento de mandado de prisão e duas por porte ilegal de armas. Foram presas cinco pessoas, três por mandado de prisão e duas por porte ilegal de arma. O Delegado-Geral da Polícia Civil aposta em resultados positivos de parcerias como essas. Inclusive a Operação Integrada Última, a Operação Nordeste, em que todos os estados do Nordeste participaram e todas as forças de segurança se ajudam nesse combate à criminalidade. Então, o sul do Piauí, além da Polícia Civil do Piauí, nós temos parceiros como Pernambuco, Bahia, o Ceará também no Norte e aqui ao lado o Maranhão. Então, é feito um contato direto com esses estados para que o combate à criminalidade seja uniforme e o tráfico de drogas e homicídios seja combatido ainda mais. Obrigado. Obrigado.